Programa Brasil Ideal. Oferecimento Panda Brinquedos. Loja física e virtual. Acesse pandabrinquedos.com.br Boa noite, está no ar mais um programa Brasil Ideal aqui pela TV Geração Z. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é um programa mais técnico. Daqui a pouco eu explico o porquê. Mas já vou convidando você a participar das nossas redes sociais. É o facebook.com.br Brasil Ideal. Está aqui para você. Facebook.com.br Brasil Ideal. Aproveita e siga-me. Siga-me lá no Instagram, arroba Junior Soares TV. Onde também coloco as fotinhos lá de sempre, com o texto do programa, pessoal. Então vá lá, vai seguindo e curta a nossa página. No YouTube, os vídeos do Brasil Ideal, os compactos do nosso programa Brasil Ideal. Youtube.com.br Brasil Ideal. Você se inscreva lá e curta os nossos vídeos, dá joinha, compartilha, favorita, que ajuda bastante os vídeos do programa Brasil Ideal. Bom, deixa eu perguntar uma coisa. A gente está em tempos políticos, né? Horário eleitoral, tudo. Quando você não gosta de um político, o que você faz com ele? Ou o que você faria com ele? É, lá na Ucrânia, sabe? Na Ucrânia fizeram uma coisa com um político que você vai ver agora. Vai. Tá vendo o que fizeram na Ucrânia? Não é nem Brasil ainda. Imagina, imagina. Olha, esse político é ligado ao antigo governo e é autor do projeto de lei que aumentou as restrições aos protestos anti-governo lá na Ucrânia. Imagina isso aqui no Brasil. Caçamba não vai dar não, viu? Imagina se a boda pega. É, toma cuidado, seus políticos. Olha só, hoje aqui no programa Brasil Ideal, vamos falar de software livre. A gente vai saber o que é, como funciona e para falar e para explicar melhor sobre software livre, vou receber aqui no programa Brasil Ideal, o engenheiro de computação, Juliano Ramos. Pode entrar o meu convidado. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos sentando. A gente vai conversar sobre software livre, mas antes quero que você explique para o público que nos assiste, primeiro, o que é software? Software. Software é um programa de computador. O modo mais simples de dizer isso é explicando dessa maneira. Então, software é a parte lógica do equipamento, é um programa de computador. Um programa de computador é um software. Sim. E um software livre. Porque o software normal, ele é comprado, não pode ser copiado, essas coisas, né? Exatamente. E o livre? O livre você tem toda a liberdade, né? Vamos fazer uma pequena analogia a uma receita de bolo. Então, quem gosta de cozinhar, ele tem por costume compartilhar a receita, né? Então, você vai e faz um bolo, por exemplo, um bolo de chocolate, você pega aquela receita quando ficar bom e você oferece aquela receita para alguém. Então, o software livre é isso. O programa... Eu sei quem é boa no software livre de bolo. É a Palmeirinha, né? Então, ela é boa para fazer software livre de bolo, né? Excelente. É mais ou menos isso, né? Excelente. Afinal, ela compartilha, né? Então, a ideia é basicamente essa. O desenvolvedor de software, ele desenvolve e ele dá aquela receita, que a gente na informática chama de código fonte. Então, ele oferece junto com aquele software a receita e dá liberdade para que qualquer programador possa alterar, possa melhorar o bolo, que no caso seria o software, né? Então, quando você pega lá uma receita de bolo de chocolate, você vê, poxa, eu quero colocar aqui um morango. Então, você tem a liberdade, por quê? Você tem aquela receita. Com o software livre é a mesma coisa. Você vê aquele código fonte e você tem a liberdade de acrescentar, modificar como aquele software funciona, diferente do modelo de software proprietário, aonde você não sabe como aquilo é desenvolvido e a única liberdade que você tem é de usar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no caso da Microsoft, que ela tem o sistema operacional Windows. O sistema operacional Windows, ele é um exemplo de um software proprietário. Então, você tem o direito de usar. Você vai lá e compra. Quando você compra o seu CDzinho, você vai numa loja de conveniência e compra, olha, eu quero um CD do Windows, que na verdade ali eles anunciam como sendo um CD original do Windows, mas original só lá na sede da Microsoft, porque aquilo que você compra na verdade é uma cópia. Mas o termo original é para agregar valor ao produto, porque a partir do momento que falar que aquilo é uma cópia, a gente tem aquela ideia da época das coisas analógicas. Quando você ia copiando, você ia perdendo qualidade. E hoje nós estamos na questão digital, né? Então, assim, quando você compra aquele software, a única coisa que você tem é o direito de usar. Você não pode ver como aquele software foi desenvolvido, você não sabe se aquele software existe alguma informação ali maliciosa. Então, a única coisa que você tem é o direito de usar, diferente do software livre. Você pode ver como funciona, alterar, compartilhar. Não existe pirataria. Você pode copiar e distribuir. Essa é basicamente a diferença entre um modelo de software proprietário e um modelo de software livre. Totalmente livre, então. É como o nome diz. Ele é totalmente livre. As premissas do software livre, que vem lá da década de 80, ela é baseada em praticamente quatro liberdades. Ela te dá a liberdade de você usar para qualquer fim, ela te dá a liberdade de você modificar, ela te dá a liberdade de você estudar como aquilo funciona e de você modificar. Então, dentro dessas premissas, dessas quatro liberdades, você tem um modelo de software livre. E existe uma organização que é a fundação do software livre, essa organização ela regulamenta para que eu não pegue o software que você deixou ele livre e torne ele proprietário. Então, eu não posso fechar aquele software e começar a vender e dizer que aquele software ninguém pode mais ter acesso. Então, a fundação do software livre, ela é uma fundação que desde aí da década de 80, ela vem cuidando da questão legal. Então, quando você desenvolve um modelo de software livre, você coloca as primícias lá da lei dentro do software, que na verdade é. A gente brinca que é um copyleft. Enquanto existe o copyright, que é os direitos autorais, a gente com o software ali nós temos os esquerdos autorais. O que seria isso? Eu desenvolvo um software e eu coloco lá. Olha, todos os direitos reservados para mim, certo? Não, para mim não. Todos os direitos reservados ou qualquer um quiser desenvolver, melhorar, compartilhar. Então, eu cedo os meus direitos autorais. Então, não tem uma pessoa pegar um software livre, modificar e ficar só para ela a partir daquela modificação dela e ela ganhar dinheiro com aquilo. Não, não tem como. Por quê? A fundação do software livre, ela protege você disso. Então, a partir do momento que você escreve um software livre, você coloca ele dentro da lei de software livre, que é a lei GPL, que é uma das mais conhecidas, que é general público e licença. É uma licença de público geral. A partir do momento que você coloca, essas quatro premissas que eu falei de liberdade, elas têm que acompanhar o seu software. Então, você transformou o seu software em software livre. Se eu pegar e modificar esse software, eu também tenho que distribuir com as modificações que eu fiz. Eu não posso tornar ele proprietário. Então, essa lei vai permitindo que sempre o software se mantenha software livre. Entendi. Tá? E ilustrar, referente ao Linux e do que a gente está falando, né? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí. Olha aí. Legal. Nesta era, as pessoas estão aprendendo a adequar-se rapidamente às grandes mudanças que acontecem em intervalos cada vez menores. Para aproveitá-las no momento certo e obter ganhos de produtividade em escala, dinamizando resultados e processos, é preciso o alto senso de oportunidade. A busca incessante por mudar, aprimorar e, principalmente, evoluir, levaram o estudante de ciência da computação da Universidade de Helsinki, Linus Torvalds, a desenvolver um sistema operacional que mais tarde seria consagrado com o nome de Linux. Ao desenvolvê-lo, Linus quebrou todos os conceitos comerciais da história e deixou aberto o código-fonte do sistema, surgiu aí uma grande mudança, um fenômeno sem precedentes na história da evolução humana, a do software livre. 1992. No momento em que a linguagem Java era criada, a SUSI foi fundada e surgiram as primeiras distribuições Linux, como a Safe Lending System Linux. Formou-se, então, uma verdadeira comunidade de cooperação, com milhares de desenvolvedores ao redor do planeta, trazendo consigo mais uma mudança impressionante, a forma de trabalho e desenvolvimento de projetos. Linux é o sistema operacional que mais cresce no mundo, tendo hoje mais de 100 mil desenvolvedores, atendendo uma demanda de 18 milhões de usuários. No linear do século XXI, aproveitá-las e obter ganhos de produtividade em escala, dinamizando resultados e processos, requer rapidez e altíssimo senso de oportunidade. Tá aí um vídeo explicativo, tanto falando mais da Linux, e falando também um pouquinho da software livre, e explicou bem o vídeo aí, né? Explicou, explicou. Esse vídeo é rápido, dinâmico, bem explicativo. A gente define software livre com dois termos. Desde 1998 isso acontece. Eu posso chamar um software livre de software livre ou de código aberto, ou open source. Os dois termos é mais uma questão filosófica. Software livre acaba sendo um movimento social, um movimento político, é um movimento de compartilhamento de ideias, compartilhamento da filosofia. Enquanto o modelo open source que define o mesmo software, mas algumas pessoas preferem chamar assim, como código aberto, é porque soa melhor para negócios. Se eu vim oferecer para a sua empresa, olha, vamos investir em software livre e falar free software, a palavra free em inglês pode lembrar a gratuidade. Então o empresário pode se sentir meio receoso. Falar, olha, vou investir em algo que é gratuito, né? Gratuito já vem na mente que é uma coisa de segunda categoria que não é boa. Já por outro lado, se eu venho e falo para você, olha, vamos investir em open source, código aberto, soa melhor. Então a partir de 1998 começou um movimento filosófico e algumas pessoas chamam o sistema de open source, outras chamam de software livre, mas os dois aplicam-se a mesma coisa. Os dois estão valendo, é a mesma coisa, mas estão tentando mudar também o nome. Isso, aí é uma questão de você se identificar com a filosofia. Eu, por exemplo, eu sou mais radicalista, eu sigo mais a filosofia do software livre mesmo. Por quê? A filosofia do código aberto, do open source, ela permite que o software livre conviva com o software proprietário. Então quem segue a filosofia do código aberto e desenvolve um programa, o seu programa pode conviver com o programa proprietário junto. Já nós que somos da filosofia do software livre, acreditamos que não deve existir software proprietário, ele deve ser extinto do mundo. Nós devemos usar somente software livre. Só o software livre é o que ele está defendendo aqui de unhas e dentes, o software livre aqui no programa. E olha só, a gente tem uma foto sua e eu quero que você fale quem é essa foto com você. Mostra aí. Poxa, legal. Vocês procuraram bem. Quem que é essa pessoa? Papai Noel não é, né? Não, não é o Papai Noel. Esse cidadão é o John Madog Howe, ele é conhecido como o cachorro louco. O cachorro louco. É, ele é um grande entusiasta aí do movimento, do open source e ele ajuda a divulgar o Linux no mundo. E ali era um evento, uma feira? Ali foi um evento onde eu participei e tive a oportunidade de bater um papo e conhecer ali e a gente fez essa foto aí. Além de ser um homem incrível, ele é um homem muito corajoso porque depois de defender o movimento por longos anos, ele se assumiu homossexual e isso ele tinha um grande medo de se assumir por causa da comunidade que tinha em volta. E ele é um homem muito corajoso e depois disso desmistificou um pouco essa questão também de mulheres homossexuais na tecnologia. Então é um cara fenomenal. Fenomenal e é totalmente livre também. Muito bem. Agora vamos para o nosso quadro. Nós temos o quadro aqui chamado Ao Volante. Tenho minha carona. Vou batendo papo com essa minha carona durante o percurso no carro. E minha carona dessa vez é a Lucimara Parise ao volante. Estou aqui com o Juliano Ramos. Estamos falando sobre software livre. E eu pergunto para você, Juliano, se o software livre, se a pessoa muda a codificação, muda o programa, bota a cereja do bolo a mais ou a menos e não pode vender a ideia, não pode pegar para ela, como que a pessoa ganha dinheiro com isso? É legal. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Como você vai ganhar dinheiro? Existem diversas maneiras que você pode ganhar dinheiro com software livre. Primeiro você pode ganhar dinheiro com consultoria. Você pode ganhar dinheiro com a inovação. Como assim a inovação? Então vamos citar aqui e falar um pouquinho de números. Nos Estados Unidos, a cada ano, são registradas 100 mil patentes de software. Chega-se a registrar algumas patentes de direitos autorais absurdas, como o duplo clique do mouse que foi registrado e patenteado pela Microsoft e o direito de você dar zoom na tela do touch screen que foi editado pela Apple. Então são as patentes absurdas que só tendem a atrapalhar o desenvolvimento. E em contrapartida, em alguns países que não existe patente de software, por exemplo, Nova Zelândia e China, o crescimento de inovação tem sido maior do que nos países que existem patentes de software. Então na China, na China, em Israel, na Suíça, tem crescido mais a inovação do que nos Estados Unidos que tem tanta patente de software. Isso acontece por quê? A primeira empresa que lança um produto no mercado é que comercialmente vai faturar mais, indiferente se são softwares livres. Quando você coloca em software livre, você tira esse custo do software ser livre e você pode concentrar esse custo na parte física do seu equipamento e melhorar, inovar. Quando a empresa concorrente vai entrar, porque você lançou um software livre, ela vai pegar aquele software livre e até ela se estabilizar no mercado para ter o mesmo lucro que você, você já está desenvolvendo uma nova tecnologia. Então o software livre fomenta o crescimento. E na área de suporte, na área de treinamento, na área de consultoria em software livre, você pode lucrar. Só para você ter ideia, existe uma empresa que se chama Red Hat, que no último trimestre de 2014, ou seja, nos últimos três meses, essa empresa americana, só com consultoria em software livre, ensinando as pessoas como empresas, como ir implantando, além de treinamento, implantando software livre, ela lucrou 10 milhões de dólares nos últimos três meses. Hoje, não sei se você sabe, por dia, por dia, é vendido 850 mil celulares com Android, por dia, dispositivo móvel. Então a cada, em média, 30 segundos é vendido 100 aparelhos de dispositivo móvel. E o Android, dentro da sua base, é o Linux, que é um software livre. Por isso, o Google, hoje, ele não pode pegar o Android e comercializar o Android como sendo um software proprietário. Então, por ele ter o kernel Linux e ser um software livre, o Google tem que dar o código fonte. E mesmo assim, o Android da Google está em 850 mil aparelhos vendidos diariamente. Bom, chegou a hora do programa, aquela hora que muita gente treme, hein? É que é a pergunta no escuro. A pergunta no escuro, o convidado da semana anterior deixa uma pergunta para o próximo, sem saber quem é. Então, tem uma pergunta para o Juliano e vamos ver quem é a pergunta. Vamos logo, vamos saber de curiosidades, então. Porque eu sei que eu já paguei muito mico na minha carreira na TV. Então, eu não sei em que área atua o convidado, mas qual o maior mico que o convidado já pagou na vida dele. E a pergunta no escuro da Priscila Alcântara, que fez Bom Dia e Companhia, que ela é cantora e apresentadora. E pergunta qual foi o seu maior mico. Olha, eu acho que eu já tive vários, mas assim, já que nós estamos falando de tecnologia, eu tenho um que eu sempre me lembro, é que eu comandava um programa de inclusão digital em São Paulo, baseado em software livre, então eu comandava mais de 30 centros de inclusão digital, e eu fui palestrar em um local sobre software livre. E me convidaram para falar sobre tecnologia, mas até então eu não sabia do que se tratava, e no meio da palestra eu percebi que ali era um parceiro da Microsoft, e eu palestrei para engenheiros Microsoft, e eu percebi que ninguém prestava atenção no que eu falava, fumava, o bebê achei que o tema era chato pra caramba, então depois eu descobri, com certeza ali, eu não estava preparado para o pessoal da Microsoft. Falei, então entrando o espaço da Microsoft. Meu Deus! É, não deixa de ser um mico, né? Aí foi. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, meu querido telespectador. Qualquer criança que não gosta de um brinquedo, não é? Seja aniversário ou datas especiais, a Panda Brinquedos está sempre pronta para lhe atender com uma grande variedade. Lá você encontra jogos de tabuleiros, tem games, bicicletas, malas e bolsas, brinquedos educativos, escolar e muito mais. E na Panda Brinquedos o preço é bem baixinho, viu? Você tem duas formas para comprar. Uma é pelo site www.pandabrinquedos.com.br com a entrega para todo o Brasil e com todos os detalhes no próprio site ou na loja física que fica na rua Aracê, número 11, na Vila Formosa. Mais informações pelo telefone 0-11-2592-1950. Anote aí. 2592-1950. Então na hora de comprar brinquedos, procure a melhor opção que é a Panda Brinquedos. Quero lembrar a você que o dia das crianças está chegando. Então antecipe suas compras, já garanta o presente do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, do seu neto. Compre na Panda Brinquedos que lá você vai economizar de verdade. Fala o que você viu no programa Brasil Ideal, que você vai economizar e tem um descontinho lá que eu tenho certeza que eles vão dar um descontinho para você falando o que viu aqui no Brasil Ideal. E hoje entrando na disputa o nosso convidado Juliano Ramos. Vamos ver como está o ranking do Você Sabe, porque está valendo o troféu. Em primeiro lugar, há uma disputa acirrada ali, então The Bud, Priscila Alcântara, Felipe Bruschi, Michele Giovanni com 80 pontos. Todo o restante já está fora da disputa, valendo esse troféu do Você Sabe. São quatro imagens que eu vou passar para você. Você vai dizer se sabe ou não, valendo pontuações. Tem 50 pontos, 25 e duas de 10. Você vai escolher qualquer ordem, tá? Ok. Na primeira imagem, você quer jogar 50 pontos, 25 ou 10 pontos? 25. 25 pontos na primeira imagem, você tem 7 segundos. Se errar ou não souber, perde 5 pontos. E se você souber, você fala Eu Sei. Ok. Tá bom? Ok. Vamos lá, valendo 25 pontos. Você sabe? Se você souber, você fala Eu Sei, volta aqui. Eu Sei. Você sabe? Hum, então o que que é? Um cogumelo. Cogumelo? Será que é um cogumelo? Olha lá. Cogumelo. Certa a resposta. Ganhou 25 pontos. Começou bem, mandou bem. Agora, na segunda imagem, você tem 50 pontos ou 10 pontos? 50 pontos. Já vai nos 50 pontos? 50 pontos. 50 pontos. Ô louco, vamos lá, né? Valendo 50 pontos, só tem 5 segundos. Se errar ou não souber, perde 25, hein? Vamos lá. Muito bem. Valendo 50 pontos, você sabe? Tá fácil. Eu sei. Muito fácil. Jogou bem, jogou bem. O que que é? Uma luneta. Será? Tem certeza? Sim. Vamos ver se é uma luneta? Olha aí. Luneta mais 50 pontos para o Juliano Ramos no Você Sabe. Agora só sobrou os de 10, tá? Os de 10, você tem 10 segundos. Você se errar ou não souber, perde 5 pontos só. Então, valendo 10 pontos, você sabe? É uma pessoa agora. Quem será? Se você soubesse falar, eu sei, se não souber, o tempo vai estar passando, e assim vai, mão na cabeça. Pelo jeito, pelo jeito, você ficou pensando, jogou bem, tá vendo? A pessoa se for 50 pontos aqui, não sabe então? Não, não sei. Então, vamos ver quem é essa pessoa? Olha lá. Bezerra da Silva. Conhece o Bezerra da Silva? Conheço. Malandragem, dá um tempo. Pô, dá um tempo. Bezerra da Silva. Então, ele perde 5 pontos nessa rodada. Agora tem a última imagem, também valendo 10 pontos, tá? No mesmo tempo, 10 segundos. Valendo 10 pontos, será que você sabe? Hum, o que é isso? 10 segundos para você analisar a imagem. Se você souber, você vai dizer, eu sei. Mas está com uma cara de dúvida que eu acho que não vai saber, não. É, pela sua cara de dúvida, eu acho que você não sabe, não. Mas, você sabe? Ou vai arriscar? Se eu arriscar, eu tenho certeza. Não, de qualquer forma, se não souber, é a mesma coisa. Um garfo de churrasqueiro? Garfo de churrasqueiro. As pessoas vão um pouco mais longe, né? Mas vamos ver o que que é. É um diapasão. Nossa. É quase igual. Nossa. É. Perdeu 5 pontos nessa rodada. Menos 5 pontos. Mas você jogou bem. Joguei bem. Jogou bem. Jogou bem. 25, 50 e perdeu 2 de 10, né? Bom, agora a nossa voz do Alen vai dizer quantos pontos você fez aqui no Você Sabe. Voz do Alen, por favor, qual que é a pontuação? 65 pontos. 65 pontos. Parabéns. 65 pontos. Parabéns. Não está concorrendo mais o troféu, mas foi bem. Agora, eu quero que você deixe a sua mensagem final para a galera que está assistindo. Você tem alguma coisa para mostrar? Sim. Eu trouxe para você uma distribuição de Linux que eu desenvolvi. Ah, vai. Que é uma customização, na verdade, de um sistema 100% livre. E quem quiser aprender mais sobre software livre, eu convido para entrar na rede social, que eu também desenvolvi uma rede social exclusiva para usuários de software livre, que é a rede.tux.4.br. Ou também www.tux4.com.br. É uma rede social exclusiva para usuários de software livre. Muito bem. Esse aqui é meu? Esse é seu. Obrigado. Você está lá no seu computador e se libertar dos proprietários. Vazou tudo, mas tudo bem. É tudo azul. Tux4U. É isso aí. Juliano, muito obrigado pela sua presença. Foi bem esclarecedor. Tiramos as dúvidas do software livre, né? Agora você está livre para ir para casa. Ok, obrigado. Até a próxima quarta forma. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho